Música Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Ingrid Barth e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre um encontro que acontece agora no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal. Os vereadores da Comissão de Esportes, Lazer e Eventos estão reunidos para debater os protocolos de segurança que serão adotados durante o feriado de Carnaval. Apesar dos desfiles das escolas de samba terem sido adiados para abril, diversos eventos estão programados para acontecer nos próximos dias. Também foram convidados para o encontro órgãos da Prefeitura responsáveis pela viabilização e fiscalização, como a Subsecretaria de Eventos, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública. Vamos ouvir os vereadores Felipe Michel e Marcelo Ará. Essa reunião, essa audiência, é justamente para cobrarmos à Prefeitura a estrutura que está sendo preparada e montada para dar todo o suporte para esses eventos que vão acontecer na nossa cidade. São eventos de pequeno, de médio e de grande porte que acontecerão. Vamos acompanhar todos os eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro, com apoio da Guarda Municipal, apoio do Governo do Estado, da Prefeitura, tentando seguir ao máximo os protocolos de segurança, tentando dar apoio do poder público em todas as esferas e também, claro, tentando apoiar a volta do empreendedorismo. Medidas para a humanização dos partos e combate à violência obstétrica. Este foi um dos projetos aprovados na Sessão Extraordinária desta quarta-feira. Na ordem do dia da Sessão Extraordinária, análise de 18 projetos de lei em segunda discussão e 4 em primeira discussão. Foi rejeitado o veto ao projeto de lei que declara de interesse público a área que especifica para fins de implantação do Parque Urbano Municipal de Iguaratiba. Foram aprovados 17 projetos de lei em segunda discussão e apenas um foi adiado por uma sessão. Entre os projetos aprovados, o que declara a comunidade da Indiana, no bairro da Tijuca, como área de especial interesse social para fins de organização de regularização fundiária. A comunidade indiana fica ali na Tijuca, perto do Borel, é uma comunidade que passou por um processo de tentativa de remoção há 10 anos e que lutou muito para que isso não acontecesse. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado, com o Iterge, com a Pastoral de Favelas. Esta comunidade, que tem uma associação de moradores e também tem uma comissão de moradores, fez uma luta muito bonita e construiu um projeto de lei, que é um projeto de lei que hoje nós aprovamos já em segunda discussão, que cria a área de especial interesse social da comunidade da Indiana. Além disso, foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei que inclui a semana de prevenção de acidentes com crianças no calendário oficial da cidade. Outro projeto aprovado é o que inclui o Dia Municipal de Combate às Notícias Falsas, fake news, no calendário oficial da cidade. O projeto de lei sobre a disponibilização de relatórios de resultados da aplicação das normas de redução dos gastos de pessoal da prefeitura, teve as emendas propostas rejeitadas e foi aprovado em segunda discussão. Vereadores aprovaram o projeto que inclui a semana municipal de conscientização sobre a síndrome de Hett no calendário oficial da cidade. Essa semana de conscientização é muito importante para que haja uma visibilidade melhor para a doença, trazendo conscientização e acabar de vez com esse preconceito que tanto assola a nossa sociedade. Já em primeira discussão, foram aprovados quatro projetos de lei. Entre eles, o que cria medidas para a humanização do parto e combate à violência obstétrica, o que declara como patrimônio cultural de natureza e material da cidade o Festival de Música Rock in Rio e o que inclui a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio, como utilidade pública. Veja agora alguns projetos que estão na pauta da sessão plenária que começa às 14 horas. Um deles permite o pagamento dos pedágios da linha amarela e transolímpica com cartões pré-pagos, Pix, aproximação e outras tecnologias. Um outro regulamenta a utilização de espaços públicos destinados a quem gosta de soltar pipa, já chamados de pipódromos. Também na ordem do dia, o projeto que cria o polo gastronômico e cultural do bairro de Cavalcante. Ainda na pauta, o projeto que institui o programa de microfinanças do Rio. O Parlamento Carioca também vai discutir o projeto que inclui o álcool gel na lista de produtos da cesta básica distribuída pela Prefeitura do Rio. Foram instaladas mais duas comissões permanentes nesta quinta-feira, a de assistência social e a de higiene, saúde pública e bem-estar social. Os vereadores se reuniram de forma virtual para deliberar. As comissões permanentes são responsáveis pela instrução dos projetos, dando orientação técnica e abastecendo o Parlamento com documentos. E uma comissão especial da Câmara Municipal vai acompanhar os trabalhos das novas concessionárias de serviço de água e esgoto. O pedido foi do vereador, professor Célio Luparelli. O leilão de privatização da SEDAI, que aconteceu no ano passado, arrecadou 22,6 bilhões de reais. A estatal fluminense foi dividida em quatro blocos que foram arrematados por dois consórcios, o Águas do Brasil e o Iguá Projetos. O objetivo é a universalização do saneamento básico para mais de 10 milhões de pessoas. O projeto prevê a garantia da qualidade da água fornecida e a despoluição de rios, lagoas e baías. O investimento esperado é de mais de 27 milhões de reais pelos próximos 12 anos. E a Câmara do Rio vem acompanhando o processo desde o início. Em 2021, os vereadores criaram uma frente parlamentar pela garantia da qualidade do acesso à água. E uma comissão especial para acompanhar os serviços das novas concessionárias foi instituída esse ano a pedido do vereador, professor Célio Luparelli. Líderes dos partidos indicaram vereadores para integrar as comissões especiais da Câmara Municipal. Veja como ficou a composição. Os vereadores Zico, Márcio Santos e doutor Gilberto integram a comissão especial com a finalidade de analisar, acompanhar e discutir a questão do anel viário de Campo Grande. Ulisses Marins, Jair da Mendes Gomes e Márcio Santos estão na comissão especial para acompanhar, junto ao consórcio Smart Luz, a execução do contrato de modernização do Parque de Iluminação da cidade. Jorge Felipe está na comissão especial com a finalidade de acompanhar os temas internacionais que se relacionam com o município do Rio. Professor Célio Luparelli integra a comissão especial com a finalidade de tratar especificamente de políticas públicas voltadas para a juventude. Rosa Fernandes e doutor Rogério Amorim fazem parte da comissão especial com a finalidade de discutir e analisar os desdobramentos da retomada das atividades do setor de bares e restaurantes. Rosa Fernandes e Verônica Costa estão na comissão especial com a finalidade de acompanhar, analisar e buscar informações, junto ao governo do Estado, sobre a reconstrução da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Campo Grande. Professor Célio Luparelli faz parte da comissão especial com a finalidade de acompanhar, estudar e fiscalizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 2030, nas políticas do município do Rio de Janeiro. E a Câmara Municipal do Rio continua recebendo doações para moradores e animais de Petrópolis. Nesta quarta-feira, cerca de 10 toneladas de donativos deixados no Palácio Pedro Ernesto, no centro do Rio, foram entregues na sede do Parlamento de Petrópolis. Dois caminhões com as doações recolhidas no saguão do Palácio Pedro Ernesto chegaram a Petrópolis nesta quarta-feira. São mais de 10 toneladas de roupas, alimentos, produtos de higiene e brinquedos. Quase 9 mil litros de água mineral também foram entregues. O presidente da Câmara Municipal do Rio destacou a importância de cada gesto de solidariedade neste momento. É um momento de solidariedade, de união, de esforço, todos nós, para a gente poder abraçar aqui as pessoas, as famílias, que precisam muito desse mantimento e o nosso trabalho não vai parar. Inclusive, dentro aqui, não só de água, de roupa, de material de higiene, trouxemos também algumas rações para os animais, a campanha da Câmara também para arrecadar também para os animais, está de forma muito ativa, enfim, todas as comissões da casa envolvidas poderiam ajudar a Petrópolis. Os vereadores Tainá de Paula e Rafael Aluísio Freitas acompanharam a ação. Esse momento é um momento de entrega, de solidariedade total aos familiares, às pessoas vulneráveis que estão aqui em Petrópolis. A gente está fazendo o mínimo, fazendo o mínimo de nossa obrigação, não esquecendo também dos animais, a gente conseguiu alguma ajuda com relação a rações para animais, e agora é a hora de a gente dar as mãos e tentar todo mundo ajudar. O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis agradeceu a parceria. Queria agradecer muito a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, em nome do presidente Carlo Caiado, grande amigo. Logo no primeiro momento ele me ligou, poxa, como é que a gente pode ajudar? Eu falei, Caiado, qualquer ajuda é bem-vinda. Prontamente eles abriram a Câmara Municipal do Rio para fazer essa entrega de doações lá na Câmara. E hoje está vindo aqui nos presentear toda essa estrutura, com dois caminhões, mais nove toneladas de alimentos, de roupa, água, enfim, tudo o que as pessoas precisam. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis convidou os parlamentares do Rio de Janeiro a conhecerem outro ponto de arrecadação e também de entrega dos donativos às vítimas da tragédia. Neste clube, no bairro Bingen, os voluntários estão se revezando em turnos na separação e destinação do material desde a última quinta-feira para atender quem perdeu seus pertences com as fortes chuvas. Os animais também não ficaram desassistidos. Dona Maria já tinha dois cachorros e agora resgatou três gatos. Eu vim buscar porque os bichos não podem ficar com fome. Como eu não tenho condição de comprar de ação, aí eu falei, eu vou conseguir a doação. A parecida mora em área de risco e veio garantir a comida dos cães que cuidam. Muito bom essa ajuda. Boa mesmo. Lembrando que tem muito animal também perdido e precisa de ajuda. Acho que é muito importante, muito bom. O ponto de coleta de doações do Palácio Pedro Ernesto continua funcionando de segunda a sexta-feira, das nove às seis. E uma última notícia. Acaba de ser assinado um termo de cooperação técnica entre a TV Câmara e a TV Alerje. A repórter Mariana Rosadas tem as informações. Um acordo de cooperação técnica entre a TV Alerje, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a Rio TV Câmara, canal legislativo da capital, foi assinado nesta quinta-feira. Os presidentes André Siciliano e Carlo Caiado reforçaram a parceria estabelecida desde 2020 de transmissão conjunta em TV aberta e ainda pretendem ampliar o trato para outras mídias. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações na internet em câmara.rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias comigo às 19h40. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto